Bom dia. Nós estamos, então, há poucos dias do início da conferência das partes em Lima, reunião essa que será do dia 1º, segunda-feira, prevista terminar na sexta-feira, dia 12. E nós estamos justamente trabalhando, acho que é importante vocês terem em conta a importância dessa reunião no objetivo de nós chegarmos a podermos concluir um acordo, trabalharmos para a conclusão de um acordo que deve ser assinado o ano que vem, na seguinte conferência, em Paris. O importante nós temos em conta de que esta reunião de Lima é absolutamente fundamental para que nós tenhamos condições de concluir esse acordo na conferência de Paris. e um pouco colocando para vocês quais seriam os grandes resultados esperados desta reunião de Lima, que é uma reunião bastante mais... tem vários outros temas que acontecem e que serão debatidos, mas três grandes temas poderiam ser considerados como esperados os resultados de Lima. O primeiro é nós podermos avançar na elaboração dos elementos deste novo acordo, para ser concluído o ano que vem. Primeiro ponto. Segundo ponto, um outro elemento decorrente da evolução das discussões que ocorreram em Varsóvia no ano passado é de podermos dispor dos elementos de informação que orientarão as contribuições nacionalmente determinadas a serem apresentadas pelos países. E um terceiro resultado que nós esperamos nessa negociação, nessa reunião de Lima, seria justamente como continuarmos tratando e aprofundarmos as discussões sobre a ambição antes, ou as ações antes do ano de 2020. Porque esse acordo a ser firmado, a ser assinado em Paris, terá vigência a partir do ano de 2020. Então, que ações, que tipo de cooperação, pode ser conduzida, aprofundada, antes deste ano de 2020. Nós estamos, então, justamente, o ano de 2014, depois da Conferência das Partes em Varsóvia, permitiu... Houve quatro reuniões do processo de Durban, e nessas reuniões foram sendo aprofundadas as discussões, mas ainda não a ponto de termos hoje, hoje, agora, antes da reunião de Lima, um rascunho negociador. Há elementos que foram reunidos, que foram coligidos pelos co-presidentes do processo de Durban. E nós, então, agora, temos que nos debruçar, os países têm que se debruçar justamente na elaboração desses elementos, tal como definido em Varsóvia. A Varsóvia solicitou que se elaborassem esses elementos do novo acordo. Então, esses são os três resultados que nós esperamos possam acontecer em Lima. O Brasil vai com uma expressiva delegação, composta por vários colegas de vários ministérios aqui na Esplanada, várias agências do governo brasileiro, e também integrada por parlamentares, tanto da Câmara como do Senado. E nós, também, como tradicionalmente ocorre, a delegação do Brasil será também composta por representantes da sociedade civil, movimentos sociais. Então, teremos uma delegação bastante expressiva. A programação da reunião começa, como eu mencionei, a partir do dia 1º, já com alta intensidade. E também haverá uma série de eventos da sociedade, e, justamente, criando as condições de mobilização e de opinião da sociedade, em geral, favorável à consecução deste acordo que nós estamos negociando. Então, eu não sei, Rafael, se tu querias complementar com algumas informações a respeito da reunião de Lima, e, aí, para nós abrirmos para as perguntas. Obrigado, embaixador. Não só para ressaltar a imensa importância política dessa reunião, e como o Brasil tem procurado prestar apoio à presidência peruana, sendo a reunião em Lima, ela, obviamente, será presidida pelo Peru, mais especificamente pelo ministro do Meio Ambiente do Peru, Manuel Purgal Vidal, e o Brasil tem procurado, ao longo dos últimos meses, reunir os países da região em torno de temas comuns, justamente para não só termos uma agenda que possa avançar em termos de países da região, não só os países amazônicos, mas, enfim, todos os países do chamado grupo latino-americano e do Caribe, que não é um agrupamento que normalmente se coordena dentro do regime de clima, mas também sinalizar politicamente de forma inequívoca como a presidência peruana tem e deverá ter esse papel importantíssimo em função dos percalços que o embaixador estava apontando, nas dificuldades que são inerentes a um processo que conta com 195 países, com temas tão complexos e sensíveis, e com uma miríade de negociações simultâneas, porque, só para lembrar, nós temos os temas da Conferência das Partes, nós temos o tema do Protocolo de Quioto, nós temos os temas dos órgãos subsidiários, e nós temos os temas que têm mais visibilidade hoje, que são os temas justamente do chamado ADP, que é o processo de Durban, que é o órgão subsidiário criado para negociar justamente o acordo que deverá entrar em vigor a partir de... deverá ser negociado até 2015 e entrar em vigor a partir de 2020. E lembrando também que a delegação será presidida pela senhora ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e contará, como sempre, com o segmento de alto nível a partir do dia 10 de dezembro. Muito obrigado. Por favor. Se pudesse identificar o nome e o órgão, por favor. Bom dia, Ana Cristina, da Agência Brasil. Embaixadora, eu só queria saber quais são as propostas concretas que o Brasil vai levar para a COP20. Obrigado, Ana Cristina. O Brasil apresentou duas propostas concretas, duas propostas que foram, que no jargão das Anções Unidas chamam de submissões, duas submissões justamente olhando alguns desses aspectos dos produtos ou dos resultados que nós esperamos. A primeira proposta que nós apresentamos é uma proposta que visa a superar uma discussão que hoje está... É uma discussão que ainda não tem uma definição concreta, exatamente porque alguns países mencionam a questão da diferenciação entre os países... e eu, desculpe, eu vou até falar em jargão negociador, mas é o jargão da Convenção, dos países do anexo 1 e países que não estão no anexo 1. Leia-se, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, o segundo grupo. Então, alguns países do primeiro grupo vêm defendendo a eliminação de algumas dessas... dessa diferenciação entre um grupo e outro. O que que... mas antes de entrar até em detalhes, e eu vou pedir a ajuda do ministro Rafael, no sentido de explicar um pouco mais em detalhe essa nossa proposta, O que nós temos que ter em conta é de que esse processo negociador de Durban, no que diz respeito à negociação de um novo acordo, instrumento, válido, com força legal e aplicável a todos os países, ele está previsto a ser negociado de acordo com os princípios e dispositivos da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas. Então, nessa convenção, essa diferenciação entre países de um anexo e de outro é muito clara e nós defendemos, junto com o expressivo número de países, a manutenção dessa diferenciação, a manutenção desses anexos, mas, mais do que tudo isso, o império da convenção, o processo de Durban não foi concebido para que se reescrevesse a convenção, mas sim que nós pudéssemos chegar a um novo entendimento de um regime aperfeiçoado, um regime de clima aperfeiçoado e melhorado. Então, esse é um aspecto de que a proposta do Brasil, encaixada em vários elementos sobre o acordo, como eu mencionei, um dos resultados esperados é nós podermos definir um pouco mais, baixarmos a detalhe, podermos acordar alguns elementos básicos e com algum detalhe. E, dentro desses detalhes, o Brasil apresenta uma proposta de superação dessa discussão sobre diferenciação, justamente com esse objetivo, mas também com outro objetivo, que tem sido uma constante na posição do governo brasileiro, é de buscar ampliar a ambição de que os países realmente possam contribuir de forma decisiva para o objetivo dessa convenção, desse esforço negociador multilateral, que é de conter a elevação da temperatura no planeta, no máximo em até 2 graus centígrados. Então, essa proposta do Brasil tem esse duplo objetivo, de superar essa discussão e mantendo vigentes os princípios e dispositivos da convenção, e, em segundo lugar, permitindo que a ambição dos países possa ser aumentada. Um segundo elemento, uma segunda proposta, respondendo à sua pergunta, é de como que nós trabalharemos, ou propostas brasileiras de como trabalhar o aumento da ambição, o aumento das ações antes do ano de 2020. Essa é uma proposta que o Brasil faz, no sentido de que se reconheça o valor econômico e social de ações antecipadas e ações mais robustas, que superem compromissos ou indicações de compromissos anteriores. Então, são duas propostas que vão muito no cerne das discussões que estão ocorrendo no âmbito da convenção do clima, justamente tratando dos dois trilhos que representam a negociação de Durban, um deles que visa alcançar um novo acordo, e um outro trilho justamente de aumentar ou fomentar a cooperação e as ações internacionais, no sentido de que ações, de como tratar a questão de agora até a entrada em vigor do novo acordo. Por favor. Eu não sei se vou ser muito repetitiva, mas eu vi que o senhor falou uma hora que não tem rascunho negociador. Seria em relação a essas propostas ou não? É só porque a minha pergunta também seria essa. Quais propostas que o Brasil vai levar para a corte de emissões pós-2020? Então, são essas propostas ou realmente não há ainda um rascunho definido? Essas são propostas que aprofundam alguns dos temas que nós temos tratado. Como eu mencionei, nós tivemos quatro sessões do processo de Durban esse ano, durante as quais houve uma série de discussões e de busca, de compreensão das posições de grupos, de países individuais, onde nós, a delegação brasileira, vem atuando no sentido de avançar nessa discussão e superar possíveis dificuldades que vêm sendo encontradas. No sentido, as propostas brasileiras, elas são um maior esclarecimento de posições que temos defendido durante todo esse tempo, justamente orientados pela Convenção Quadro. Então, nós temos, sim, temos uma série... Hoje, o outro pergunta é sobre a existência de um rascunho. Não, não há um rascunho de acordo articulado do preâmbulo ao último artigo. Nós esperamos que a reunião de Lima possa justamente permitir, ao podermos ter um entendimento de quais serão os elementos que constituirão esse acordo, que comporão esse acordo, possa permitir que a negociação se encaminhe justamente para termos, já a partir do ano que vem, um rascunho preliminar, onde as posições possam ser... A discussão e a negociação possam ser mais orientada e mais focada na superação de dificuldades e identificação de consensos. Você mencionou a contribuição do Brasil em termos de redução de emissões. Tem que ficar muito claro que o que nós estamos negociando em Lima e depois em Paris é o acordo. O acordo que será subscrito em 2015. E, juntamente com isso, a negociação para alimentar esse acordo, do que os países têm que informar em relação às suas contribuições nacionalmente determinadas. E aí não é só mitigação, é meios de implementação, é adaptação, é tudo que um país acha que tem que entrar no acordo. Isso é um ponto de extrema relevância para o Brasil e de extrema relevância para os países em desenvolvimento. O Acordo de Paris não é um acordo que regulamenta apenas mitigação, quer dizer, redução de emissões. Toda a temática de clima está baseada justamente nesse binômio de mitigação e adaptação. Sobretudo para os países em desenvolvimento que, mesmo que você tivesse um cenário absolutamente hipotético hoje, de que todo mundo reduzisse a sua emissão de gases de efeito de estufa a níveis, digamos, extraordinários, ainda assim você já teria 0,8 de aumento de temperatura com o cenário que você tem hoje. Então, a adaptação é absolutamente crucial, tem que ser discutida e tem que ser, na visão dos países em desenvolvimento, algo que um regime multilateral possa financiar, possa ajudar. Porque a primeira prioridade dos países em desenvolvimento é o seu desenvolvimento interno, o seu desenvolvimento sustentável, claro, a erradicação da pobreza. No âmbito do regime de clima, o grande interesse dos países em desenvolvimento é podendo contribuir para a mitigação, mas também tendo esse amparo multilateral que ajudará em termos de, tanto de meios de implementação e, sobretudo, de adaptação. Então, é ano que vem, é 2015, em que os países serão chamados a apresentar essas suas contribuições nacionais, mas eles só poderão fazer isso quando o regime determinar quais são as informações que têm que entrar. Quais são os gases, qual é a metodologia para medir, qual é o tipo de mitigação que o país fará, que tipo de financiamento que ele poderá prover ou requerer do regime. Sem esse tipo de informação e sem essa informação ser comparável, o acordo não faz sentido, porque seria 195 países informando coisas diferentes que não teriam nenhum tipo de comparabilidade e não dariam um cenário completo, conjunto. E é isso que a ciência nos diz, através do PCC, que nós precisamos justamente para poder combater de forma eficiente e eficaz a mudança do clima. Bom, Lisanda Paraguaçu, do Estadão. Embaixador, eu tenho algumas questões. A primeira delas é o seguinte, pelo que o senhor falou, que a gente tem acompanhado, um dos nós é essa questão dos países desenvolvidos pressionando os países em desenvolvimento para que também tenham metas, o que não estava previsto na Convenção 4. A proposta do Brasil, pelo que eu entendi, é que a Convenção 4 não está em discussão. A Convenção 4 não está em discussão. Eu queria saber se vocês podem dar mais detalhes do que, então, o Brasil pode apresentar que possa se chegar a um meio termo aí que talvez tenha esse desenlace. E a outra coisa que eu queria saber é se o acordo que foi anunciado pelos Estados Unidos e a China, agora, no mês passado, se isso pode ter algum efeito positivo no desenrolar dessa negociação, que, pelo jeito, ainda não está muito avançada. Obrigado, Lisandra. Com relação à apresentação de metas e à apresentação de contribuições, o que se convencionou, o acordo que se chegou em Varsóvia ano passado era justamente que este ano de 2015, durante o primeiro semestre, ou o que, no fundo, a redação da decisão sobre as contribuições nacionais, depois eu queria entrar um pouquinho em detalhes nisso, além do que o ministro Rafael mencionou, é de que os países apresentarão as suas contribuições, digamos, com antecipação à reunião de Paris, com a ressalva de que aqueles países que, assim, o quisessem ou estivessem em condições de apresentar as suas contribuições ainda no primeiro trimestre. Então, essa, em termos temporais, é essa a definição que se chegou em Varsóvia. Com relação ao que os países deverão apresentar, eu acho que essa é uma discussão importante, e é uma discussão que ainda não está muito clara, é com relação ao que nós estamos convencionando chamar, de qual que será o escopo, qual que será a amplitude da apresentação das contribuições nacionais. O que nós temos nos insistido muito durante todas as negociações é de que esse não é um acordo apenas de mitigação, um acordo que vise apenas a redução das emissões de gases de efeito estufa. É um acordo que também inclui a questão dos, como mencionado aqui, a questão de adaptação, como que os países criarão sistemas ou defesas ou condições de resistir à mudança do clima. É um aspecto extremamente importante. Eu acho que não seria demais lembrar de que, estatisticamente, tenha havido, digamos, secas mais prolongadas e mudança no regime de chuvas em várias áreas. Eventos climáticos extremos têm sido não só mais frequentes, como também mais potentes. O ano passado, por exemplo, nós começamos a reunião de Varsóvia, dias depois daquele imenso e devastador tufão nas Filipinas. Então, o que faz, o que é um alerta e que é um grande chamado para que, como que nós, como que os países estabelecerão as condições, quais serão as condições dadas aos países, principalmente aos países em desenvolvimento, de poderem criar sistemas mais resilientes à mudança do clima. Então, a adaptação é um tema fundamental e é parte integral do mandato de Durban, que se chegue a um entendimento sobre mitigação, que se chegue a um entendimento sobre adaptação, que também cubra a questão dos meios de implementação, e nesses meios de implementação, eu acho que é bom mencionar, que incluem não apenas a questão de recursos financeiros, mas também incluem a questão de transferência de tecnologia e de capacitação técnica. E ainda um outro elemento de Durban é justamente a questão da transparência, a transparência nas ações e a transparência na cooperação. Então, são todos esses elementos inspirados ou fiéis ao texto de Durban, vários países como o nosso vêm defendendo justamente que as contribuições nacionais, nacionalmente determinadas, elas incluam, sejam, haja menções a respeito disso. Por quê? Porque não é o acordo de Paris, não deverá ser, e na nossa visão, um acordo apenas versando sobre o tema de emissões. Então, os países estaremos todos, estamos todos trabalhando, já aqui no Brasil, desde esse ano, desde Varsóvia, começamos aqui um processo bastante amplo de consultas, consultas intra-governos, incluindo também as unidades subnacionais, estamos trabalhando com consultas com movimentos sociais, organizações não governamentais e também trabalhando com, fazendo consultas com os setores, diversos setores produtivos. Então, hoje nós estamos nesse processo interno de consultas, justamente para podermos apresentar números e uma contribuição sobre todos esses elementos, não apenas sobre mitigação, nesse processo de negociação do novo acordo. Com relação ao acordo Estados Unidos-China, a tua pergunta era justamente sobre se eles criariam um... Pode ser um elemento... Um elemento... O acordo... Houve uma reunião agora lá na China, como todos acompanhamos, e o resultou nesse entendimento, nesse anúncio de um entendimento bilateral a respeito desse tema. O que é importante ter em conta? Nós entendemos esse anúncio no sentido de que eles são um pré-anúncio de como que os Estados Unidos e a China pretendem incluir, em parte, das suas contribuições, no que diz respeito à questão da mitigação. Então, nós vemos esse... Estamos acompanhando justamente essa negociação entre os dois países, e vemos isso um movimento no sentido de que ele venha a ser incorporado, essas posições venham a ser incorporadas, tal como dito pelos próprios signatários desse anúncio, e a nota que eles emitiram logo após a conclusão da negociação em nível de chefe de Estado, justamente como que eles inscreverão esses objetivos que eles anunciaram no acordo, no entendimento bilateral. Então, ainda faltarão... Ainda haverá mais detalhes sobre essa posição de ambos, mas ela deve ser, nós vemos, como eles mesmos disseram, inscritas no seu devido momento e anunciadas com os detalhes que nós estaremos acordando agora em Lima, quando eles fizerem, formalizarem a sua contribuição. Só um pouquinho. Alisandro, você mencionou a coisa de renegociar a convenção. É sempre bom lembrar que a decisão em Durban deixava muito claro que o Acordo de Paris será aplicável a todos. Qual a interpretação de aplicável a todos? Na visão dos países desenvolvidos, isso quer dizer que todos os países, incluindo os países em desenvolvimento, que são países que não eram obrigados, sob que outro, a ter rações de mitigação, a mitigar. A interpretação dos países em desenvolvimento, em geral, é que aplicável a todos é justamente um regime minto. Regime nós já temos. É uma forma de você fortalecer o regime multilateral aumentando o escopo de mitigação, mas numa base em não recebendo os anexos, os princípios da convenção. Então, a obrigatoriedade de mitigar, sobretudo em bases absolutas, continua com os países anexo 1. A obrigatoriedade de financiar ações para combater a mudança do clima, continua com os países anexo 2. Agora, o que existe na prática hoje? Se você vir, inclusive com dados do PNUMA, os países que mais fazem ações de mitigação hoje são os países em desenvolvimento. e fazem isso de forma voluntária, o Brasil entre eles. Então, isso é um reconhecimento de que o regime, claro, ele, sobretudo em Kyoto, não estava funcionando como deveria. Nós não estamos abandonando Kyoto. Kyoto é uma parte importante do regime. O que o Acordo de Paris pretende? Ele pretende aperfeiçoar o regime. E uma forma de fazer isso é justamente aumentando a base e o reconhecimento, a mensurabilidade das ações de mitigação e de adaptação por países que não têm a obrigação de fazer isso. Agora, é muito importante ressaltar que isto não é uma renegociação da convenção, não é uma renegociação do regime, até porque não há mandato para isso. Mas é, sim, uma tentativa, na nossa visão e de muitos países, de aperfeiçoar o regime nesse sentido. Carlos Bonfort, da Globo News. Bom, certamente não vai ser uma renegociação fácil, nunca é nessas COPES. A proposta do Brasil que vocês vão levar, vocês colocam que os países desenvolvidos permaneçam com a obrigação de mitigar a emissão. Os Estados Unidos não concordam com isso. Eu queria saber como é que vocês vão lidar com essa dificuldade. E outra coisa é, o que o Brasil vai levar no bolso? Bom, nós fizemos, nesse tempo todo, nós vemos fazendo durante todo esse tempo, nós fizemos isso, isso, isso. Mostrar o balanço do que o país vem sendo feito para dizer, nós estamos, como país em desenvolvimento, nós estamos cumprindo o nosso dever e estamos fazendo o possível para que haja essa mitigação. São essas duas questões. Obrigado, Carlos. Como ressaltou o Rafael, nós estamos... O resultado das ações voluntárias que hoje vêm sendo desenvolvidas pelos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, tem sido muito mais expressivo em termos de redução de emissão de gases do que aqueles compromissos mandatórios, vinculantes, que os países desenvolvidos devem ter. Então, nós temos justamente a partir desse resultado de que essas ações voluntárias nossas têm representado em termos reconhecidos, científica e politicamente pelos países, tem representado muito mais resultado do que vem sendo feito pelos demais países, justamente aqueles que têm a obrigatoriedade nas ações. Enfim, nós chegamos, estamos indo, temos participado de todo esse processo negociador, muito a partir desse resultado. Pois é, porque eu estava querendo saber o resultado objetivo que o Brasil vai levar e mostrar, agora nós estamos fazendo. E vocês... O resultado objetivo é claro, o Brasil tem hoje metas voluntárias e vem tendo um enorme resultado na redução das suas emissões. Ontem nós tivemos o anúncio dos resultados dos esforços governamentais na redução do desmatamento e fica muito claro o que vem sendo feito em termos de resultados aqui neste país. Então, e resultados expressivos, eu diria, e o esforço continuado do Brasil nesse sentido. E o compromisso, o esforço derivado do compromisso brasileiro nesse aspecto. Um compromisso voluntário, mas que não necessariamente tem sido menor por essa característica. A questão de que nós não estamos, como mencionado aqui, num processo negociador de redefinição da convenção. A definição, do nosso ponto de vista e tal como acordado em Durban, ela deve permanecer inalterada. Então, o que nós estamos hoje trabalhando, parte das nossas submissões, são justamente no sentido de como superar essas dificuldades da diferenciação, que é um dos grandes pontos de diferença no processo negociador a ser superado, esperamos em Lima, no sentido de que elas se superem essa questão da diferenciação, preservando os dispositivos da convenção. O que que vários países têm tentado, e eu acho que é importante aqui mencionar, eles têm tentado dizer, não, a convenção continua, mas nós mudamos os anexos. Isso significa, na nossa leitura, alterar a convenção. Os anexos são parte integrante de toda a convenção e os aspectos da diferenciação decorrem justamente da existência desses anexos e os vários dispositivos que diferenciam um e outro grupo. Como que nós superaremos essas diferenças no enfoque negociador ou no enfoque de como avançar na negociação, melhor dito, nós estamos justamente apresentando uma ideia em que países tenham uma, se partam de uma diferenciação, eu vou entrar aqui um pouquinho em detalhes, depois eu peço ao Rafael que complemente, vocês poderão verificar essas ideias, essas propostas brasileiras no portal da UNFCCC e lá está em detalhes uma submissão bastante alentada e que justamente ela prevê nesse aspecto da diferenciação, uma diferenciação concêntrica, onde no centro de vários círculos concêntricos estejam obrigações dos países desenvolvidos, países do anexo 1 e em círculos mais exteriores estejam países em desenvolvimento, com uma tipificação das ações que poderiam resultar e deverão ser parte da submissão dos países, da contribuição dos países. Então, é uma maneira de encarar essa questão da diferenciação, mas mantendo inalterada e mantendo a convenção como nós vemos que deve permanecer tal qual. O que eu quero dizer? como é que vocês vão representar a insistência dos Estados Unidos em não querer obter a obrigatoriedade de... Não, o que os Estados Unidos, eu acho que é uma certa, vou fazer uma certa precisão. O que os Estados Unidos argumentam, eu não estou falando por eles, mas, enfim, como negociador eu posso comentar, é a forma legal que o acordo tem. porque os Estados Unidos argumentam que nunca conseguiriam passar pelo seu legislativo um acordo que os obrigasse a mitigar. Foi o que aconteceu em Kyoto. Em Kyoto, eles participaram da negociação e depois não ratificaram. o que é o diferencial do acordo de Paris? E por que que Kyoto foi tão criticado à sua época? Porque Kyoto, primeiro, não contava com a principal economia do mundo, que não ratificou os Estados Unidos, e, na visão de muitos países desenvolvidos, também poderia ser visto como um instrumento ineficaz, porque não contava com várias economias de grande escala que não eram países desenvolvidos, mas que também tinham perfil de emissão elevado. Obviamente, China, Brasil, Índia, enfim. E o que que o acordo de Paris faz? Justamente, nessa forma legal de, obviamente, de incluir a todos, mas sem a obrigação que é o anexo 1, estimular que todos os países tenham, China incluído, Estados Unidos incluído, ações efetivas de mitigação. De mitigação. Então, os países envolvidos são, a meu ver, perfeitamente conscientes de que não podem ver um regime que não tenha a obrigatoriedade de reduzir emissões. O que eles discutem é a forma com que eles, e a ambição com a qual eles farão essas ações de mitigação. e o que o embaixador estava se referindo na nossa proposta de tentar preservar os princípios e os anexos da convenção é justamente que, se a nossa filosofia é aperfeiçoar o regime, melhorar o regime, qual é a primeira coisa que nós temos que ter em mente? Que o regime não pode ser enfraquecido. Enfraquecer o regime, ao nosso ver, é, a primeira coisa, é permitir que compromissos que tinham uma rigidez e uma ambição sob a convenção e sob o Kyoto, sob Paris, tenham menos ambição e menos rigidez, menos obrigatoriedade. Então, o que se faz aqui? Tentar incluir a todos os emissores, mas preservando, e aí entra a nossa proposta que vocês todos podem ler no site da convenção, a dimensão das obrigações sob o Kyoto e sob a convenção. Mas, reconhecendo a dinamicidade do regime, e nós estamos tentando negociar um regime não que dure 10 anos, 15 anos, mas que dure, esperamos, 50 anos, porque também não vale a pena você ficar investindo tanto capital político tentando negociar um novo protocolo, um novo regime, um novo acordo a cada 10 anos. Bom, o senhor bem-vindique, todos vão ser obrigados, como antes, o termo é contribuição. Não há ainda uma definição sobre o regime de cumprimento, mas hoje o que existe? Vamos reconhecer o que existe hoje. A obrigatoriedade sobre o Kyoto para os países envolvidos e o fato de que os países de desenvolvimento já estão mitigando. isso advém da pressão que os governos têm das suas sociedades, dos seus agentes econômicos. Então, isso já ocorre. Você pode ter o regime de cumprimento mais forte do mundo, já ocorre. Então, o espírito de Durban é o famoso aplicável a todos. Nós veremos no Acordo de Paris qual será o regime de cumprimento efetivo, mas o que nós não podemos ter é um regime que em Paris venha a desobrigar obrigações que já existem e não reconhecer essa situação de hoje em que já há um espectro muito mais amplo em mitigação que, de forma contrária ao espírito do regime, faz com que os países em desenvolvimento tenham mais ações de mitigação, mais efetividade de mitigação do que os países envolvidos, sendo que países que têm menos recursos são mais vulneráveis e sofrem em função de problema que cientificamente é comprovado pela concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera, que é um processo que começou na Revolução Industrial. Então, a justiça é outra coisa que os países querem ver no equilíbrio desse acordo. Todo mundo, obviamente, reconhece o problema, todo mundo quer contribuir, mas é claro que tem que contribuir para um acordo que seja percebido como justo. E aí você entra também nas questões de desenvolvimento, de erradicação da pobreza, que são absolutamente para os países em desenvolvimento. Só para complementar, pode haver, então, uma diferenciação dentro dos países em desenvolvimento também? Porque hoje você tem os países desenvolvidos, os países... Pode começar. ...em desenvolvimento. Então, dentro desses países em desenvolvimento, a China, a Índia e o Brasil, estão muito certos níveis de desenvolvimento. Pode haver também uma diferenciação dentro... Não. O que nós propomos, e aí tem muito a ver também com a sinalização política que você faz. Como eu disse, Durban é aplicável a todos. É claro que ações de medicação são muito mais efetivas quando vêm de países que têm emissões mais consideráveis. O que nós propomos na nossa submissão é que os países de menor desenvolvimento relativo, como as pequenas ilhas, enfim, aqueles que realmente têm perfil de emissão muito baixos e níveis de desenvolvimento econômico muito baixos não sejam necessariamente forçados a empreender ações de mitigação, porque realmente são países, além de muito vulneráveis, com muito pouco, digamos, recursos. E também cuja mitigação, ou seja, reconheçamos, seria muito pouco efetiva dentro do cômputo global. Mas, fora esses países de menor desenvolvimento relativo, todos os países em desenvolvimento teriam um menu para escolher entre ações de mitigação, ações de intensidade, de desvio de padrão, de redução com base em padrões per capita, enfim. Mas, sim, existe dentro do regime esse imperativo, de novo, de mitigação e também de adaptação e também de pensar os meios de implementação, porque não adianta negociar um regime perfeito em termos de mitigação e adaptação, e nós estamos vendo isso em outros processos também, se não há uma provisão, digamos, robusta, previsível, transparente de meios de implementação. Mas, seria obrigatória também? Elas não são obrigatórias no sentido que os países determinam as suas próprias metas. As contribuições nacionalmente determinadas são o dever de casa que um país faz, conversando com seus setores produtivos, com a sua sociedade, com o seu governo e elabora o que que eu posso contribuir em termos de mitigação. E a ideia depois é juntar todos esses números de forma comparável e ter um retrato global do que que os países conjuntamente, no globo inteiro, poderão fazer em termos de mitigação, adaptação e meios de implementação. E a partir desse retrato, aí sim, vendo os cenários determinados pela ciência, quais são as ações que ainda precisarão ser feitas? Júlia Borba, da Folha de São Paulo. Só tenho duas questões rápidas. A primeira, o Brasil já encontrou apoio para essa proposta em que coloca as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas em obrigações diferenciadas. O Brasil encontrou apoio com alguns outros nas negociações bilaterais. Isso já resultou em alguma forma de encampar isso com o apoio de outros países. Em segundo lugar, o embaixador havia dito no começo que essa próxima reunião é muito importante para aprofundar as discussões antes de 2020, mas o que também pode ser feito até lá, ou seja, até que elas comecem a avaliar o que pode ser feito, eu só gostaria de entender quais são as opções, o que está sendo estudado para ser colocado em prática até 2020. Obrigado. Essa proposta foi apresentada de uma maneira preliminar numa reunião do processo de Durban em outubro, final de outubro, final de outubro em Bonn, na reunião que nós tivemos lá. e ela foi apresentada ainda muito de forma um pouco preliminar e agora em meados desse mês nós fizemos uma apresentação formal justamente botando na página da convenção, do secretário da convenção, essa nossa proposta com mais argumentos e de forma mais estruturada. Então, o apoio que tu dizes com relação à diferenciação, o que existe, vamos deixar aqui muito claro, o que existe é os países têm consciência da necessidade da preservação, o imperativo da preservação da convenção. não está em negociação uma redefinição de uma nova convenção. Nós estamos trabalhando para um acordo, um protocolo, um instrumento sob as regras da convenção. Então, reescrever a convenção não é o propósito e não é o exercício que nós estamos engajados. O que acontece, como nós estávamos tentando aqui explicar, é que alguns países desenvolvidos pretendem desfazer-se da questão da diferenciação entre os membros da convenção e nisso o Brasil não aceita, por quê? Porque vai justamente na linha contrária do que prescreve a convenção. A convenção é muito clara em quais são os países que têm a responsabilidade nesse processo. processo de mitigação, quais são os países que têm responsabilidade no processo de aporte de recursos e na questão de transferência de tecnologia e etc. Então, esses compromissos, essas obrigações, elas não estão, nós não vemos como elas estejam sendo derrogadas e não deverão ser derrogadas com este novo acordo. sim, o que nós pretendemos é um encaminhamento justamente prevendo que num processo dinâmico possam mais países participarem além dos países do anexo 1 e participarem com efetividade nesse processo de redução de gases de efeito estufa e também que mais países e que mais recursos e mais condições sejam dadas aos meios de implementação para os objetivos do acordo. Então, o apoio, sim, nós temos recebido indicações favoráveis à proposta brasileira, sim, nós temos recebido algumas indicações de que esse pode ser um dos caminhos justamente para avançarmos nessa negociação e então nós estamos como é que eu diria como negociador eu tenho que ser muito calto na minha observação mas nós estamos sendo nós temos recebido o suficiente estímulo para crer que essa proposta brasileira poderá representar uma saída para a superação dessa questão de diferenciação. Com relação ao que pode ser feito até 2020 esse que é um outro trilho da negociação de Durban como eu expliquei inicialmente então Durban se define como um processo negociador para após 2020 e Durban prevê um processo de conversas e conducentes a uma cooperação ampliada em ações até 2020 o que nós estamos tentando é criar estímulos um mecanismo de estímulos para aquelas ações que venham a ser tomadas já e ações que venham a ser a superar os compromissos daqueles que tem compromissos de mitigação possam vir a ser adotadas ações adicionais para isso então reconhecendo o valor dessas ações então é justamente o que que nos leva a fazer essa proposta é justamente a necessidade e um dado colocado pela própria ciência de que ações antecipadas elas o quanto mais mais o quanto mais cedo houver ações nesse sentido mais efeito elas terão na questão da elevação da temperatura serão ações precoces ações antecipadas elas terão muito mais efeito do que ações tardias na acumulação de gases na atmosfera então isso é um é um elemento que nos anima é um elemento que nos que nos temos que também cuidar desse segundo trilho do processo de Durban obrigado muito obrigado obrigado